Braciele desmoraliza o namorado de Zilu. Olha, eu vou contar aqui pra vocês, mas se você ainda não está inscrito no canal, você se inscreve, dá aquele like, deixa o seu comentário. Todo mundo sabe que Antônio Casagrande já namora com Zilu em torno de uns quatro anos, tem um relacionamento lá nos Estados Unidos, é uma pessoa de respeito, trabalhador, ele é brasileiro, tem uma casa de comércio brasileiro em Tampa, que fica perto de Orlando, e disse que agora Braciele começou a dar pitaco no relacionamento entre eles, dizendo que ele morando lá, e Zilu aqui, que ele vai ser como a qualquer momento. Então, para trair o outro, não precisa estar distante, pode estar coladinho, porque Zezé estava coladinho com Zilu e foi trair Braciele lá em Vitória do Espírito Santo, e os dois viviam Brasil afora o tempo todo. Então, o que as pessoas pedem, quando ela postou essa coisa que foi uma indireta, chamando até o homem de corvo, as pessoas disseram que ela deveria ter um pouco mais de classe, assim, né? E que Zilu é uma pessoa que sabe se respeitar e que nunca foi amante de ninguém. Pois é, e aí? Vocês acham que Zilu chegaria ao nível desse? Todo mundo acha que é impossível, que acima de tudo ela respeita a sua família e sabe o que é ter respeito a homem, que ela nunca, ninguém falou nada em relação a ela e Zezé. Deixa aí o comentário de vocês.